A preocupação com a estética começa na etapa de restauração, quando o dentista busca recuperar a forma e a função do dente. Segundo Jefferson de Oliveira, dentista da Top Dente, o procedimento estético bucal é uma etapa que vem depois de todo o cuidado com os dentes. O procedimento estético hoje, ele deve ser a última etapa realizada pós um tratamento de saúde. Na parte odontológica, que seria a questão de clareamento, de facetas, de algo mais voltado para a estética, tem toda a questão de perca dentária, de cárie, de problema de saúde de gengiva, do osso em volta dos dentes. Tudo tem que ser tratado e em seguida é realizado o tratamento estético. Todo tratamento estético não é prioritário, é sempre um opcional. E essa opção tem que ser realizada após estabelecer saúde. Quando a gente tem saúde em boca, a gente pensa em alguma coisa estética para melhorar o sorriso, para melhorar a conversa e o convívio com as outras pessoas. É importante também que a gente relembre que a situação do procedimento estético, sem a preocupação com a situação funcional da boca do cliente, pode estar causando algum tipo de problema nesse processo. Com certeza. Um tratamento estético no qual a gente não tem a saúde, por exemplo, da gengiva, acaba sendo em vão, porque ele pode piorar o problema da saúde da gengiva, que pode levar à perca do dente. Então, você vai fazer um tratamento estético em algo que você não vai ter utilidade, que você vai perder ele. Então, é sempre importante a gente pensar em saúde. Vamos pensar primeiro em ter uma boa saúde bucal, para depois a gente pensar em melhorar a estética da boca. É sempre interessante estar preocupado com a saúde, não só com a estética. A gente sabe que, nos últimos tempos, as pessoas têm optado muito pelo clareamento. Como que funciona esse procedimento e quem que pode estar fazendo? O clareamento, hoje no mercado a gente encontra dois tipos de clareamento, que é o clareamento feito em consultório, à base de uma fonte de luz, e o clareamento caseiro. Quem pode estar realizando esse tratamento, em geral, são todos os pacientes. Claro, sempre tem algumas ressalvas. Paciente que teve fratura do dente, paciente que teve tratamento de canal de dentes anteriores, dos dentes da frente, sempre é um pouquinho mais complicado fazer esse tratamento de clareamento. O que é importante, o tratamento de clareamento tem que ser realizado sempre por um cirurgião dentista, nunca por um prático ou por um auxiliar. Isso é muito importante, por mais que pareça um procedimento simples, pode levar a problemas de gengiva, problemas graves, que podem vir a perder o dente. Então, é sempre muito importante estar preocupado, conversando sempre com o cirurgião dentista, para não fazer um tratamento que não seja adequado e levar a alguns problemas mais graves. A gente sabe que aqui na clínica Top Dente, vocês têm todo o amparato, e quando a pessoa vem aqui para fazer a avaliação, independente do que ela vai fazer, vocês têm aí toda a situação para estar fazendo os procedimentos de tratamento de saúde bucal, ou até mesmo os procedimentos estéticos que a gente sabe que estão em alta nos dias atuais. Sim, a gente sempre está preocupado, em geral, com a saúde e sempre voltando um pouco à estética. Afinal, quem não quer ficar bonito, quem não quer ter um sorriso legal, quem não quer ter um convívio melhor. Mas a gente preocupa sempre com a saúde também. Não adianta a gente cuidar da beleza e não estar bem. Então, dentro da clínica da Top Dente, a gente consegue dar toda essa base, a gente tem especialidades de todas as áreas, o paciente chega até nós, não precisa estar buscando algum tratamento fora, realizando algum tratamento fora, a gente realiza todos os tipos de tratamento e em todos os pacientes, pacientes especiais, crianças, idosos, jovens. Então, a gente consegue dar esse suporte bem legal para os nossos clientes.